O Campeonato Estadual de 1996 foi decidido entre Joinville e Chapecoense. O Joinville foi, não conseguiu dormir no sábado à noite, um foguetório impressionante na frente do hotel, e aí o Joinville voltou. A Chapecoense mandou o time para campo. Enquanto o Joinville voltava para a cidade, a Chapecoense entrava em campo em Chapecó. E aí houve a necessidade de Tribunal de Justiça. No final do ano, lá para dezembro, o Tribunal marcou o tal do terceiro jogo. A Chapecoense ganhou por 1 a 0 nos 90, 1 a 0 na prorrogação e foi campeã do Estado.